3, 2, 1... Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Stephanie, essa é a Hazel, esse é o Gord, e hoje nós vamos falar sobre ele. O cão mais amado do Brasil, um dos mais amados do Brasil, o Golden Retriever, né? Aquele cão que quando caminha no sol, lembra os campos de trigo, assim, uma tarde, às quatro, assim. Aquele pelo dobrado, maravilhoso, aquele sorrisão. Nossa, se tem um cachorro que mostra um sorriso, que eu sempre falo é o Golden Retriever, é impressionante, né? E assim como o labrador tem uma natureza, uma boa índole, assim, é muito cara de boa da galera, sabe? Hoje a gente vai comparar o Golden Retriever com o Pastor Alemão. Vamos falar um pouquinho da história dos dois, das curiosidades, vocês precisam saber as diferenças e que persona, né? Que pessoa tá por trás disso aí? Qual que é o tutor ideal pra cada uma das raças? O que vai levar uma pessoa a escolher o Golden Retriever e o Pastor Alemão? Se você não é inscrito nesse canal, eu sugiro que você se inscreva. Hoje nós estamos falando tudo sobre o universo do cão de grande porte, comparação de raças, Love Style Canino, se você já é inscrito, seja muito bem-vindo. Normalmente já escreve aqui embaixo se você conviveu com o Golden Retriever, como se você tem um pastor alemão, qual que é a sua opinião, um ou outro. Vamos lá! Vamos ver o Golden Retriever. O Golden Retriever veio da Escócia, no século XIX. Tinha um aristocrata chamado Lord Tweedmouth, que criou um cão de caça versátil, tá? Então ele saiu, vou misturar um labrador com terra nova, um sete irlandês, né? Tem o Tweed Water Spaniel, pra criar um baita de um cão de caça, pra poder ir nessas águas geladas ajudar a buscar os peixes. Porque se depender do ser humano pra pular aí, a gente morre congelado, porque é muito frio nessa região. A função do Golden Retriever era recuperar a caça em terra e em água. Então a mordida dele é tão macia quanto a do labrador, que a gente já falou no vídeo passado. Se você não viu ainda a comparação com o labrador, clica aqui em cima e assiste, né? Já o pastor alemão, ele não veio pra uma função tão específica. Ele veio pra ser um cão de trabalho junto com o homem, tanto na questão do pastoreio, mas também na questão da proteção, né? E acabou que depois virou um dos cães mais versáteis do mundo, que trabalha desde cão guia, cão de terapia, até mesmo ao cão de proteção, cão de detecção, um cão que resgata pessoas. Então é muito versátil o pastor alemão. E ele foi criado no final do século XIX pelo Max von Stefanitz, que decidiu aceitar esse desafio e criar o cão de trabalho perfeito, focado totalmente na questão de performance no trabalho, né? E não estética. Se você chegou aqui nesse canal de paraquedas, porque se aprofundar mais na história do pastor alemão, clica aqui em cima e assiste o nosso vídeo falando sobre isso. Eu vou falar um pouco sobre as comparações físicas sobre as duas raças, pra vocês entenderem e aí a gente entra na parte mais importante do vídeo. Quem que esses cães são adequados? Quais são as pessoas que se adequariam melhor a um Golden Retriever? E a um pastor alemão, que eu acho que é a parte mais importante dos nossos vídeos de comparação de raça. Golden Retriever, né? A gente já sabe que a pelagem é dourada, no pastor alemão você tem o preto, o preto com castanho, o preto com vermelho, tá? A cor branca, ela não é reconhecida no caso do pastor alemão e acabou se criando o pastor suíço, né? Como uma raça pátria. Se você não viu nosso vídeo sobre o pastor suíço, clica aqui em cima e assiste. A gente também já tem um vídeo falando sobre o pastor alemão preto. Se você tem interesse também, clica aqui em cima e assiste. O pelo do Golden Retriever, ele pode ser ondulado. E nisso do pastor alemão, a gente já sabe, pode ser de médio a longo. A questão da altura na cerneira, de 56 a 61 centímetros pros machos de Golden Retriever e 51 a 56 pras fêmeas, né? No pastor alemão, você começa a partir de 55 centímetros a 60 centímetros pras fêmeas e de 60 a 65 para os machos. O pastor alemão, ele é mais alto do que o Golden Retriever. A questão de peso dos machos do Golden Retriever, de 29 a 34 quilos e as fêmeas de 25 a 29 quilos. O pastor alemão de 22, né? Começando ali as fêmeas de 22 a 35 quilos e os machos de 30 a 45, sendo vocês, sempre eu comento isso, me trazendo algumas exceções notáveis de pastores alemães acima até de 45 quilos em forma, né? Porque tem pastores alemães hoje que são bem grandões mesmo. A questão física, o Golden Retriever, ele é mais robusto, é um cão robusto. O pastor alemão, ele tem um corpo mais atlético e musculoso. Temperamento. O Golden Retriever, ele é muito cão da galera, é um cão altamente sociável com pessoas, com outros cães. Não se isenta a responsabilidade de socializá-lo e fazer todo o processo desde cedo, tá? Porque é um cão de grande porte também. Existem histórias de Golden Retrievers que ficaram agressivos, tá? Como qualquer outro cachorro na história da humanidade. Então, por isso, é necessário o tutor também assumir uma postura ativa em relação a isso. Pensar assim, é um Golden. 90% de chance desse cão ser boi, índole. Então, eu vou incentivar pra que isso aconteça. Socializando desde cedo, levando em crédito pra brincar com outros cães, levando pra conhecer pessoas. Então, tudo isso é muito importante. E também faz parte da natureza agregadora da raça. É uma natureza muito galeta. Já o pastor alemão, não, tá? O pastor alemão é um cão que, sim, ele é muito sóbrio. Então, se você socializar o seu pastor alemão desde cedo com outras pessoas, com outros cães, ele vai aceitar muito bem. Vou pôr um vídeo aqui. Eu levei o Gork lá na padaria francesa. Esses dias, tava cheio de gente olhando assim, meu Deus, o que o pastor alemão tá fazendo na padaria francesa? E ele tava lá na padapete, comeu os petiscos de cães lá, ficou lá no meio da galera. Tinha cães pequenos que lá tiram pra ele. Muito. E ele tava de boa na dele. Então, assim, é possível. O pastor alemão é um cão muito equilibrado, é um cão muito elegante. Ele não vai sair cumprimentando qualquer pessoa, e dando abraços em qualquer pessoa. Porém, ele aceita o ambiente e as pessoas ao seu redor. Também precisa da postura ativa do tutor desde cedo. Por sua natureza protetora, é necessário ter uma responsabilidade maior, inclusive, em relação a isso. Essa seria a diferença de temperamento entre os dois. É isso que a gente definiu essas características. Eu até brinco, assim, eu coloco na comparação de raças as questões físicas, porque sempre tem. Mas é o de menos. Eu já gostaria de falar, assim, quem quer é melhor pra ter um pastor alemão, um golden retriever, que é isso que importa, tá? A questão de ter um golden retriever, pra um tutor de primeira viagem, por exemplo, pra uma galera que gosta de agregar pessoas no seu ciclo social com você, por exemplo, aqui no meu campão, eu acho engraçado isso. As pessoas sempre se reúnem aqui embaixo pra fazer churrasco. E aí, poxa, sempre tem um golden retriever no meio dos churrascos da galera do cão, sabe? Assim, o pessoal leva os cachorrinhos pequenininhos, fica latindo lá, sempre tem um golden retriever no meio, assim, um grandão, no meio dos pequenos, sabe? É um cão muito de boa pra você fazer isso. Essa pessoa que gosta de fazer churrascos com outras pessoas, que gosta de criar grupos de cães no WhatsApp pro pessoal se encontrar às 5 da tarde, ah, você é um tutor de golden retriever. Gosta de se unir com outros golden retriever pra fazer ver? Você é um tutor do golden retriever, entendeu? Você pode ser qualquer pessoa, você pode ser uma família que tem crianças e você pode ter um golden retriever, você pode ser um casal jovem que tá começando a vida e vocês são super aventureiros e gostam de ir pra cachoeira porque golden retriever ama água, tá? Ele vai nadar no pote de água. Então, se você gosta de ir pra cachoeira ao final de semana, o golden retriever é um cão excelente pra você. Ele vai estar sempre te acompanhando nas aventuras que você quiser fazer de boa, assim, super feliz. E é um cão maravilhoso se você gosta de estar em água, se você gosta de fazer esportes como soup, se você gosta de estar aqui no Caju Brasília no Lago Paranoá, aos fins de semana, o golden retriever é perfeito. Se você mora numa região de praia, se você mora numa região de rio, o golden retriever vai se adaptar super bem, ele vai amar participar disso com você. O tutor do pastor alemão é uma pessoa que tem diferenças do tutor do golden retriever. É uma pessoa que gosta mais da sua letude, assim. São pessoas que se sentem mais felizes convivendo com os seus cães diretamente, sem agregar outras pessoas necessariamente. Por exemplo, você pode até fazer um churrasco na sua casa de vez em quando, se você morar em casa, ou chamar um amigo muito próximo do seu apartamento. Mas é sempre assim muito, ah, é a família, é alguém mais próximo. Você não é muito agregador da galera. O tutor do pastor alemão, ele é uma pessoa muito certa daquilo que ele quer, sabe? É uma pessoa que não compra briga por qualquer coisa. Ah, o dono do golden retriever não compra briga por nada. Mas o dono do pastor alemão não compra briga por qualquer coisa. Ele sabe da capacidade do cão dele de proteger. Ele sabe da capacidade dele mesmo, porém, ele não fica jogando isso na cara dos outros. Não é um tutor escandaloso que vai arrumar barraco na rua. Não. É uma pessoa muito tranquila, uma pessoa muito ciente da sua decisão de ter um pastor alemão, tá? Não tem uma pessoa que foi se atropelando no processo. Eu sou aututor do pastor alemão que sabe da capacidade que o pastor alemão tem de trabalho e enaltece isso na raça, sabe? Eu acho isso muito bacana. Vamos apresentar uma persona pra cada um. A pessoa do golden retriever você vai ter a Renata. A Renata, ela conheceu o Paulo no rapper. O rapper, pra quem não sabe, é um aplicativo de relacionamento que esbarra pessoas que frequentam os mesmos lugares. Eles começaram a namorar. logo estavam morando juntos e pensaram, poxa, a gente já tem Samombaia, vamos ter um golden retriever? E aí trouxeram o golden retriever. E eles são pessoas aqui, por exemplo, que moram em Brasília. Os dois são concursados públicos e eles gostam, aos fins de semana, na época de seca principalmente, de ir pra regiões de cachoeira aqui, Pirinópolis, Alto Paraíso. E sempre levam o golden retriever no carro deles pra poder fazer essas viagens. Eles são muito de galera, gostam de viajar em grupo, tem grupo de trilha que eles têm, sabe? É um pessoal muito atualizado nos eventos, levam o golden retriever no carnaval pra pular bloquinho. Então esse pessoal é muito agregador. Já o casal do Pastor Alemão, você vai ter aqui o João. O João falou assim, poxa, eu lembro na época do meu avô, uma das memórias mais lindas que eu tenho de infância, é quando que eu ia pra chacarazinha do meu avô, eu chegava lá, eu nadava com o Pastor Alemão, o Pastor Alemão cuidava de mim, ele me pastoreava pra não fazer besteira, eu criança procurando confusão, e eu gostaria de ter essa experiência de novo na minha vida. Então ele fala pra namorada dele, poxa, eu queria um Pastor Alemão. Ela no início vai falar, como assim um Pastor Alemão? Eu não imagino ter um Pastor Alemão no apartamento, de jeito nenhum. E ele vai convencê-la mostrando a versatilidade do Pastor Alemão como um cão que além de protegê-la, vai poder ser o melhor amigo, com um banheiro, um giz de TPM, vai poder agarrar pra ver um fuminho no quentinho. Então ele vai convencer essa pessoa a ter um Pastor Alemão no apartamento. A Paula tem uma medida de trabalho mais caótica, mas o João tá quase sempre em casa, ele faz home office com mais frequência, então ele tá sempre passeando com o cão, brincando, fazendo retriever, treinamento. Não é uma pessoa de receber muitos amigos, mas gosta de passar tempo com o cachorro, gosta de treinar esse cachorro. De hobby, ele participa dos seminários de proteção, então tem muitos seminários que envolvem instrutores, por exemplo, da polícia, dos bombeiros, ele participa de todos os seminários com o Pastor Alemão dele, ele tá sempre engajado nesse meio da proteção também, apesar de ter um cão no espaço pequeno, certo? E sendo uma pessoa mais na dele, assim, mais introspectiva, ele não leva o Pastor Alemão dele, por exemplo, pra casa de outras pessoas, nem participa muito do grupo do cães que se encontra nas quatro da tarde no campão, entendeu? ele gosta de passear com o cachorro dele às cinco da manhã, ele passeia com o cachorro dele às onze da noite, ele sempre utiliza esses momentos pra pensar na vida, pra ficar com o seu cão, tá? Então são essas diferenças entre as duas pessoas, se vocês gostaram. Pessoal, era isso que eu gostaria de dizer, pense nessas coisas antes de você adquirir um cão, é muito importante, assim, eu sei que às vezes o tutor do Golden Retrieve pode achar lindo o Pastor Alemão num filme, né? Vai ver um filme do Ritim Tchim e falar, poxa, eu queria, mas aí você vai indicar pra aquela pessoa que você já sabe a personalidade, vamos assistir Air Bud, que é um filme que ficou muito conhecido em 1997, sobre o Golden Retrieve. Então você é mais Air Bud do que Ritim Tchim. E aí você tem o tutor do Pastor Alemão, que é uma pessoa que tá tudo bem, aceita a natureza protetora do Pastor Alemão e os desafios que a raça traz de socialização, de responsabilidade, de rotina, disciplina, sabe? Fala pra essa pessoa, olha, você que é mesmo um Golden Retrieve, Golden Retrieve tem muita energia, tá sempre rindo pra você. Eu não me imagino com Golden, amo Golden, acho Golden lindo, nossa, abraçaria com qualquer Golden que eu visse na rua, mas eu não me sinto uma tutora de Golden, em termos de personalidade mesmo, tá? Eu me sinto tutora de Pastor Alemão, 100%. Sem uma sombra de dúvida, sabe? Nem Marino, ah, eu sinto que eu sinto que eu sinto tutora de Marino, ah, é Pastor Alemão. E você? Você é tutor de Pastor Alemão? Você sente em você que você é um Pastor Alemão humano? Ou se você tem Golden, você sente que você é um Golden humano? Conta pra gente como é que você vê essa sua dinâmica com o seu campo, se vocês realmente são parecidos ao longo do tempo. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreva no nosso canal, ative a notificação. Se você quer mais wildlife na cidade, siga a gente no Instagram, é arobobolfcão oficial, e também siga a gente no TikTok, é arobobolfcão Brasil. Próximo vídeo vamos estar ainda, beijos pra todos e até a próxima. Mua!